Olá, ouvintes! Sou a Karina. E eu sou a Sofia. Somos estudantes de biologia e grandes amantes da ciência. E esse é o podcast Maris Astros. Como a artes de educação está alterando a vida marinha. Vocês já se pegaram ouvindo o som do mar através das conchas? Pois bem, os organismos que elas abrigam e outros organismos do mar estão gravemente ameaçados pela acidificação dos oceanos. De maneira resumida, a acidificação do oceano é a designação dada a diminuição do pH nos oceanos, significando aumento da acidez, causada pelo aumento de gás carbônico atmosférico que se dissolve na água, alterando seu equilíbrio químico. Para elucidar o lado histórico do CO2 emitido, podemos pontuar o efeito do agronegócio, esse que gerou aproximadamente 2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono no ano de 2005, com participação de 8,5% nas emissões totais. As emissões do agronegócio aumentaram cerca de 166 milhões de toneladas entre 2005 e 2015. Mais precisamente, segundo a ONG Oceana, para que os oceanos recuperem a normalidade, devemos estabilizar as concentrações de CO2 em 350 ppm ou menos, o que por sua vez implicaria diminuir as emissões globais em cerca de 80% a 90% antes de 2050. Um objetivo tão ambicioso só se conseguirá através de uma mudança em grande escala, que substitua de forma muito significativa os combustíveis fósseis por fontes de energia renováveis. Para deixar mais concreto o que está sendo dito a vocês, apresento os seguintes dados. Mais precisamente, os níveis de CO2 na atmosfera passaram de 250 a 400 partes por milhão ppm durante os últimos séculos. E como consequência, o pH da água oceânica superficial diminuiu aproximadamente 0,1. O dado poderia parecer significante, mas representa um aumento de 30% na acidez dos oceanos em comparação com a época pré-industrial. Em relação aos aspectos ecológicos, podemos pontuar sérios impactos. Além dos corais dos moluscos, também devemos levar em consideração seu impacto em outras espécies menos conhecidas, como os pterópodes, que desempenham um papel importante na cadeia alimentar, ao serem fonte de alimento para peixes, cetáceos e pássaros. Mas além das espécies marinhas, vocês sabiam que vocês também estão diretamente afetados pela acidificação dos oceanos? Como? Digo a vocês. Uma grande redução na população de peixes e crustáceos pela acidificação impacta de forma grave em uma das principais fontes de proteína para milhões de pessoas em todo o mundo. Como consequência, ficaria em perigo o meio de vida de cerca de 47,5 milhões de pescadores e de um setor que emprega outros 120 milhões de pessoas. Muito triste ouvir tudo isso, né? Mas nem tudo está perdido. A ciência está à procura de soluções. Por exemplo, estão sendo realizadas pesquisas para analisar como as macroalgas podem ser usadas para armazenar carbono e reduzir a acidificação. Também podem ajudar a combater esse problema, adaptar-se às áreas de pesca para reduzir a pressão nos ecossistemas ou identificar quais as regiões oceânicas que precisam de conservação urgente. Bom, e por hoje é só. Esperemos que tenham gostado e busquem saber mais do assunto. Até a próxima!